E aí Gustavo, beleza? Tô fazendo essa videoaula pra você, cara. Privilégio, nem todo mundo tem esse privilégio, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer pra você salvar o jogo aí no seu PC, baixar o jogo no seu PC, como você fala, você tem que vir no site primeiro, né? No site do jogo, link do jogo. Eu escolhi esse Sony aqui, esse aqui eu já tenho certeza que dá pra baixar ele mesmo. O que que você faz? O jogo tá aberto aqui, você clica com o botão direito, não no jogo, fora, aqui. Você clica aqui e vai em propriedades da página, com o botão direito e vai em propriedades da página. Depois você vem aqui em mídia. Daí você vai ter que procurar um dos links aqui, um desses itens aqui que vai tá escrito incorporado, que o tipo deles vai ser incorporado. Só que o tipo tem que ser incorporado e no endereço tem que ter Armor Games. Se não, você vai baixar outra coisa que não tem nada a ver. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Pode ver. Incorporado, Armor Games. Daí você vai fazer o quê? Vem aqui em salvar como. Você escolhe o lugar. Depois que você der salvar como, depois que você já baixar, vai ter esse arquivinho aqui, né? Pode ver. Não é nada. Você dá um clique nele e vai aparecer isso aqui. Tá, e o que que você vai ter que fazer pra abrir ele? Vai ter que baixar um programinha. Então, cara. Vai ter que baixar um programinha. Esse programinha aqui. Chama... Eu vou te mandar o link, né? Mas chama é SWF Opener. Você baixa ele. Vou baixar aqui rapidinho. Pronto, já terminou de baixar. Rastreando o vírus. Eu não sei se esse troço do Firefox funciona ou não, hein? Pronto. Baixou. Aí você dá dois cliques nele e instala. Eu duvido que agora, ó. Eu tô mexendo mal e você não tá vendo, cara. É estranho, né? Eu quero ver outra coisa aqui. Pá. Agora você vai instalar ele. Instala normal. Aceita, claro. Instala onde você quiser. Pronto, terminou de instalação. Daí vai... Você desmarca essa caixa da Finish. E pronto. Aí você... Agora você vai dar dois cliques aqui. Tá, porra. Vamos lá. Tá instalado o programa. Você vem aqui no Sony. Aquele negócio que você baixou, né? Do jogo. Tem propriedades. Olha, esse Camtasia deixa o PC lento pra caralho. Tá. Pronto. Daí você vem aqui. Altera. Tá. Aplicativo desconhecido. Você altera. Vem procurar. E ver aonde você baixou esse FW. Ó, pelo porra. Onde eu baixei, velho. Enfim. Você abre. Enfim. Daí você baixou ele e você abre ele. Aí depois você vem aqui em File. E vai onde tá o negócio. Você baixou. Tá abrindo. Pronto. O jogo que você tava lá na internet. Agora tá aqui na tua casa. Muito show. Você concorda comigo? Eu ia editar esse vídeo, mas eu não tô muito afim. Deixa eu ver se o load... Não, o load não continua. Mas enfim, ó. Quer ver? Uhum. Uhum. Aí. O jogo funcionando. Eu vou até ir um pouco mais pra frente pra você ver que o jogo realmente tá funcionando. Agora. Caralho, mano. Esse barro de espaço tá quebrado? Da sua vaca. Tá, pronto. Consegui. Pode ver o jogo tá funcionando muito da hora. Você pode me agradecer a firmeza que ficou show de bola. Valeu aí. E aí. E aí.